É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo para e lembro de você Eu mano inteira, não tem medo inteira Saio de casa esperando você me ligar Fim sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar, me esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de chamar Vou beber, vou farrar, me esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Fim da saudade de chamar 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 Vou beber, vou farrar, me esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim Fim da saudade de chamar 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 Vá de marão, já sou, já sou! Parece que o vento Leva a notícia de mim pra você Parece que o vento E traz a notícia de você, tá? Parece que as louras Se tornam mais vias, óbvio E a da 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 de vem E chega e mostra Como é que esse rio já veio com nó? O grande asco Pra esse que agitivo Pranicoz e amado mais Pois a verdade Cóis não fiquem com nó Pô, pô, pô Por quê, por quê? O da quebrir A gente se separa Mas o garç mir Por que será, essa nossa estranha maneira de amar Não dá que brilho, a gente se separa, mas o que se deixa Parece que o vento, leva notícia de pincar Parece que o vento, me traz notícia que você tá Parece que as noites, se torna mais linda, morrida E a danada da saudade vem E chega e mostra, quando arrepia, saída O pé que me arrascou, das vezes que a gente vai E cada velho, com o chamado pai, vai dar o menor Vem, é de ir lá cima, diz assim Por que, por que Se a gente se separa, mas o que se deixa Por que, sé, 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 essa nossa estranha maneira Não dá que brilho, se a gente se separa, mas o que se deixa Oh! PANymale Completely Oh! Líndo, só me canvenoso, agora é Remizнесonde Oh! Pegou no forro, pera alguém saber quem é Mas quem ganhou o apelido de dono de cabaré Pegou no forro, pera alguém saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabaré Ah, eita do modinho Vai mais famosa do Brasil Eu vou ser a lã, e me solta Também o outro partilho Pegou no forro, pera alguém saber quem é Mas quem ganhou o apelido de dono de cabaré Pegou no forro, pera alguém saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabaré Pegou no forro, pera alguém saber quem é Mas quem ganhou o apelido de dono de cabaré Pegou no forro, pera alguém saber quem é Quem ganhou o apelido de dono de cabaré Só manda de carrão, só pra impressionar Me liga o paredão e bota o povo pra cantar Bota tudo de um uísque, farra sem limite Aonde ele chega, mulherendo Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de tomo de cabareiro Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de tomo de cabareiro Chegou no forro, feral quer saber quem é, quem ganhou o apelido de tomo de cabareiro Chegou no forro, feral quer saber quem é, mas quem ganhou o apelido de tomo de cabareiro Chegou no forro, feral quer saber quem é, quem ganhou o apelido de tomo de cabareiro Chegou no forro, quero alguém saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Chegou no forro, quero alguém saber quem é, quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Comanda de carrão, só pra impressionar, me liga o quaredão e bota o povo pra dançar, botado de uísque, farra sem limite, pra onde ele chega a mulher não vai. Chegou no forro, quero alguém saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Chegou no forro, quero alguém saber quem é, mas quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Chegou no forro, quero alguém saber quem é, quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Chegou no forro, quero alguém saber quem ganhou o apelido de dono de cavaleiro? Chegou no forro, quero alguém saber quem é, mas quem ganha o apelido de dono de cavaleiro? Vem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Vem ama de verdade quando bebe liga É o parceiro Judo Mato Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Udson C.B. J.P. Fique em Xaramuvi, tamo junto Eu, parceiro Patrick Um P.K. Galera de São Paulo, Top Bronze Alisson Saraja, tamo junto, meu parceiro Fizemos tanto frango Mas uma noite dessa resolveu sair Pramoso, as amigas, as caixas de rei Pra nós preocupar que não votava tarde No quarto da manhã Não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sinto de saudade Vem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Vem ama de verdade quando bebe liga e chora Vem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Vem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos frango Faz uma noite dessa resolveu sair Pramoso, as amigas, as caixas de rei Pra nós preocupar que não votava tarde No quarto da manhã Não me ligou e nem mandou mensagem Acho que eu não mereço tanta sacanagem E quando bebe não lembra de mim E nem sinto de saudade Vem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Vem ama de verdade quando bebe liga Vem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer quando bebe lembra Entre um bolo e outro já não se encontra Entre um bolo e outro já não se encontra Vem ama de verdade quando bebe liga e chora Vem ama de verdade quando bebe liga e chora Um pouco do Nordeste O canal do Paredores Eu fui dizer que eu me separei recentemente E de paixão eu tô doente Não será que ela me tem Hoje eu tô reclamado do barulho do meu som Mais enquanto ela não vou Eu vou continuar E arrolando o álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mais enquanto ela não vou O sofrimento é má O coração em pedaço Confirida por favor O meu amor me deixou Eu fui dizer que eu me separei recentemente E de paixão eu tô doente E de paixão eu tô doente Com será que ela me tem Os vizinhos tão reclamando do barulho do meu som Mais enquanto ela não vou Eu vou continuar E arrolando o álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou Mais enquanto ela não vou O sofrimento é má O coração em pedaço Confirida por favor O meu amor me deixou Os perdoe e as mãos bateram Eita! Você derrou na minha Tchau! 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 Outra noite foi casada sem você do lado Tô saindo da boate tudo incomodado Lá na cara que não te exige Na saída vi o casal se beijando na rua Pareceu até nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci E até assustei Um corpo deixei cair na minha mão Ela ouvi um beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer a última mensagem Acabei de riar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele e cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo E vai entorando o meu rei Com outra noite pra casada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Lá na cara que não te exige Na saída vi o casal se beijando na rua Pareceu até nós dois sentir solta de sua Quase não reconheci E até assustei Um corpo deixei cair na minha mão Era você Beijando o meu rei Beijando o outro sem parar Por isso liguei Melhor esquecer a última mensagem Acabei de riar Melhor desconsiderar Esquece toda essa bobagem que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que ele tá melhor que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Pode tudo o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou beber Meu parceiro é moral Gol furioso Adson Saraiva Estudei Estudei Diverter Dérquia Corpo avança Oi Lui Trava junho Gelo do turismo Caldaxita Gaspar do paredo Um dia que cê demorar O meu parceiro é capitão CD Vá Oi Lá pegando do Rio Juninho Bix Vá ter o CD de Juninho Mar, ô no bote Vá separei as notas de 100 Bebei o camarote Tirei meu carro que vou sair Saí de amarão Cliguei pra rato Cliguei pra rato Saí de Pará-juá Sá paro, réde, burro E um litrão de ouro Vai no colinho de País 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 Paneu Mix Paneu Mix Já vai rindo Já vai rindo Os pedras já passaram Sei que você tá mal acostumado Esse caboclo aí esrola e não faz nada Se troca por amigos te deixando uma emburrada Sei, caiu a pista, você fez as coisas erradas Longe de mim não quero te induzir a nada Por mais comigo todo dia vai se clama E ele não é mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada bem de rosa Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada bem de rosa Passei o bagulho, seu leio Paneu Mix Garra de rosa Sei que você tá mal acostumado Esse caboclo aí só olha e não faz nada Se troca por amigos te deixando uma emburrada Sei, caiu a pista, você fez as coisas erradas Longe de mim não quero te induzir a nada Por mais comigo todo dia Mas ele não é mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada bem de rosa Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada bem de rosa Dia 8, dia 9, dia 10 de maio Com a pegada do Rio da São Paulo Em nome do meu parceiro Neto Oliveira Com o meu parceiro Patrick Pega de São Paulo Vá de São Saraiva Top 11 Vem morar o meu parceiro Gol Furioso Um pouco do Nordeste O canal dos paredões A gente chega e tá todo mundo tocando E quando eu toco essa daqui a galera é endoida A música surgiu de uma brincadeira, Bordinho Eu lhe disse que eu ia fazer E deu certo, viu? Ele vai sim Ele vai sim Ele vai sim Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Puta que pariu Tudo puta Vá 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 Por roça Vá Back vous Então bota isso, viu? Agora eu não me sabe o comentário da galera Todo mundo tava lá, nesse vídeo dela Agora que se salta depois do que aconteceu E sento com as amigas, pois deu este gostoso Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Tudo puto, tudo puto, tudo puto Tudo puta, tudo puta, tudo puta Eu vou ser Nilce, eu vou ser São Paulo e ela Viu aí, Larinha, viu aí, Larinha Viu aí, Larinha Viu aí, Larinha Viu aí, Larinha Agora eu não me sabe o comentário da galera Todo mundo tá falando, nesse vídeo dela Agora que se salta depois do que aconteceu E sento com as amigas, pois deu este gostoso Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Ela fazendo amor, dentro de um amor Aí ela gostou, dentro da mão Todo puto, todo puto, todo puto Eu abro os meus olhos e rio na vida Não guarda ainda assim do seu perfume inteiro Com a magia de batonha os direitos meus É só viagem, pensamento, ouvindo o barulho Pra vida grave, cheira, uma foto de E lixo as mensagens todas no meu sangue Eu só tenho casamento, mas eu deixei pra depois Pois não consegui encher E nos seus olhos só é Que me faltou sincero E me entreguei tudo E nos revelar Eu vou passar uma volta E nas linhas da nossa E acabar com O que ficou na memória Vem pro meu lado e vem De hoje tem Vem, meu bem Valente um copo cheio Eu quero terminar a noite Vem pro meu lado e vem De hoje tem Vem, meu bem Uma vela e caracom Vem, meu bem Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Essa é a pegada do Rio E nos meus olhos só é Que me faltou sincero E me entreguei tudo E você beba Eu vou passar uma volta Vem, meu bem Manadinha da nossa E acabar com O que ficou na memória Vem pro meu lado e vem De hoje tem Vem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero terminar a noite Vem pro meu lado e vem De hoje tem Vem, meu bem Uma vela e caracom Roubar nós dois demais Vem, meu bem E vai, eu vou passar Cleitinho do paredão Tamo junto Veneno do paredão Tamo junto Meu carro virou até um Eu vou dormindo Água de pão A janela é o pé do solar O porta-mala virou bar Vamos beber Que hoje eu tô largado Vamos beber Meu carro tá preparado Vamos beber Aumenta o paredão E a mulherada vai descendo até o chão Eu disse chão Chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Chão, chão Com a mão no paredão Ah, Gabiá Alte Cava, junho Angelos, futuro E os caldo a cinta Gaspar no paredão Meu carro virou até um Eu vou dormindo Água de pão A janela é o pé do solar O porta-mala virou bar Vamos, bebê Que hoje eu tô largado Vamos, bebê Meu carro tá preparado Vamos, bebê Aumenta o paredão E a mulherada vai descendo até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no coração Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no coração Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Barra de barão Meu parceiro de Lima Florindo, solta o cavernoso Agora é rei Me solta pro palante Géu, rã, corola, forros E aí Chão, chão E aí Que cê tem moral Meu parceiro E nós tá louco Capitão CEDES Ô Maracujá Ô Maracujá Ô Maracujá Essa é a banda Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas não tem, deixa eu te contar Eu não sinto em mim Meus amigos na salada Eu tomando sorvete e eles Bebendo canchaça Pois é meu amigo Ah, não tem jeito não Eu não mexer com o figado Do que com o coração Meus amigos odeio Lava fingando doido Ô, meu bebê Tô solteiro de novo Meus amigos Lava fingando Vambora, bebê Tô solteiro Meus amigos Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Uh Meus amigos Vambora, bebê Tchê, 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 tchê Eu comecei a namorar Um prazer tá me consertado Eu fiz de tudo pra lutar Mas não deixei, deixa eu te contar Pelo sininho e meus amigos da calada Toma do seu peito e eles me perdoam Pois é meu amigo E não mexer com figa, tudo bem com o coração Meus amigos roteiros, tá lá ficando doido Tô solteiro Meus amigos roteiros, tá lá ficando doido Meus amigos roteiros, tá lá ficando doido Tô solteiro de novo Respeita a pegada do Rio de Janeiro 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 Aumento um instante e faço Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Será o que muitos pôr Então me diz o que é amor pra você Quantos coração você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despejar Com seu amor aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Um pouco do Nordeste O canal dos paredóis Já estirei demais E tentei na sua vida ser alguém Mas o certo pra você tá derra E de tudo que você pediu pra fazer Eu sei que acabei te assustando Todo dia um novo E você só queria um momento instante e faço Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Será o que muitos pôr Então me diz o que é amor pra você Quantos coração você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai despejar Você é uma porra aqui na sua frente Então me diz o que é amor pra você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Já mais o dia Faz para o parceiro do livro Com o doutor Ricardo, tem um jogo SW4, pela D Caldas Tinta Enredo do Turismo Ah, Gabialdi Uh Já são gravações Ah, Deus da Lourdes Uh 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 Uh